E sim, Rabon Island está de volta agora com o jogo completo para nós aqui e hoje sem explicações. Bora começar o nosso joguinho, porque esse jogo é meio longuinho né, então é preciso de tempo, é uma coisa que eu não tenho muito nesse celular, porque armazenamento né. Nossos objetivos aqui, se você não viu a minissérie que eu fiz desse jogo, dá uma olhada lá, por favor. Ah, valeu a pena, era um pote. Olha só que legal. E aí o nosso objetivo aqui é completar todas as cores do arco-íro. Era um pote, que triste. E aqui, opa, diamantão. Se eu vim aqui, esse bicho, tá faltando que cor? O azul escuro. Conseguimos. Ao completar Rabon, a gente consegue esse nice. E o que significa? Significa que nós pegamos todas as gemas do arco-íris, para a gente conseguir o grande diamante no final desses quatro atos de uma só fase. Vamos para o ato dois, dessa fase. Olha só que legal. Um monte de bichinho feio no careca. Dá vontade até de pegar a sandália e matar. E o bicho aqui, o Bub, quase deu uma beijada nele. Toma. E é isso aqui. Vamos lá. Tem que destruir os inimigos. Não precisa destruir isso. Quando você consegue as sete cores do arco-íris nessas mini-gemas, você já pode até... Só esquipar as fases assim e... Mas eu gosto de fazer isso daqui porque destruir os inimigos é uma terapia. Ainda mais com esse poder da varinha mágica. A varinha de condão. Nossa! Ó, esse negócio já atravessa até a tela. E aqui, ó. Toma ali. Plim, plim. E ato dois concluído. Eu espero que vocês gostem desse vídeo porque mesmo que seja um remake do vídeo de uma mini-série que eu gravei há muito tempo, também é uma forma boa de eu treinar a minha edição num jogo que eu já gravei e comparar, né? Comparar, ver as comparações, ver se fica mais bonito, se fica mais feio. Fica igual eu ou fica igual você. Não, eu não. Eu acho que esse somzinho diferenciado aqui é uma vida, se não me engane. Eu acho que 50 mil pontos dá uma vida. É isso mesmo. Eu gosto de fazer isso porque como ele continua na tela, ele só... Ah, sumiu. Como ele continua na tela, ele só atravessa, ele só continua no mesmo lugar onde eu ativei, que foi lá no topo da tela. Tipo aqui, ó. Nem pegou na abelhinha. Mas o power-up da varinha de condão é muito OP. Tipo... Outra vida? Caramba. Fazer aqueles cortes, né? Por causa que é bem longuinho assim. Opa! Chuva! Chuva de estrela. Ele chove estrela que se tocar no inimigo ele morre. Simplesmente. Pra quem viu aquele vídeo, sabe que cada... No quarto ato, chegamos no chefão. E acabou a chuva de estrela. Todo quarto ato, chegamos em um chefão que iremos enfrentar. Que é tipo uma versão gigante de algum inimigo da fase. Não! Ai, deu uma outra cara de acolhado que eu ia morrer. E vamos enfrentar Spidey. Ou Spidey. Acabou. E aqui nós temos o que você quer fazer em seguida. Pegar o presente ou falar. No vídeo que eu fiz lá, eu falei. Só que eu vou falar de novo, por causa que eu quero melhorar aquela edição daqueles diálogos. Tá uma porcaria. Fase 2. Bora lá. Aqui nós temos canhões. Cuidado, eles vão explodir. Opa. E toda vez que a gente vai iniciar uma fase nova, a gente tem que sempre coletar os arco-íris. As cores do arco-íris, né? Toma. Boa. Consegui um arco. Muito bom. E nós temos que ser rápidos. Ou não, sei lá. Desviei. Ganhei um sapatão. Que bacana. É incrível que nos vídeos que eu gravei lá de Rainbow Island, tava uma merda. Tava uma porcaria naqueles... Naqueles... Nisso aqui, depois dá uma alongadinha um pouco. Como é normal. Mas essa mosquinha é boa, né? Exatamente. Só tô precisando do vermelho. Vem, vem. Chegue mais. Ah, que joga de novo. Então. Morreu. Ih, o vermelhinho. GG, galera. GG. Agora é só dar aqueles speedruns mode. Ah, eu... Engraçado. Naqueles vídeos eu tava... Não. Não, me dei mal. Naqueles vídeos eu tava mó ruim. Eles jogando aquele... Naqueles vídeos. Pelo menos tá melhor agora. Quer dizer, às vezes não. Ou talvez não. Vai que eu morro alguma hora por burricinha mesmo. E dessa vez não vai ter volta no tempo não, hein? Morreu, morreu. Se precisar voltar no tempo é só ser o The Game Over, né? É uma coisa que é bem difícil acontecer comigo aqui. Como? Ok. Aqui parece muito ser um prédio, né? Um lado de fora de um prédio. É as back rooms. Meu Deus, cuidado. No Bubby. Ah, e pra quem não sabe, Esse Rainbow Island aqui É a continuação da história de Bubble Bobbly. Pra quem não viu, Eu fiz duas vezes uma série no canal. Eu pretendo fazer a terceira... Não, tô brincando. Eu até queria gravar a terceira vez, Mas... Não ia dar bom. Seria estranho. Realmente! De novo, Sabalinha Mara, não. No final do ato. Ok. E último ato. Nossa, já começa com cinco inimigos na tela. Essa é a história de Bubble Bobbly 2. Foi bom antes. Veja como ficou Bubby depois da sua aventura nas cavernas. Cadê seus estudos? Bubby foi enfrentar os inimigos do Bubble Bobbly e olha no que deu. Foi tipo isso. E olha aqui, olha. Chega aqui. Pula. Vai, vai, vem. Acabou. É o Shop agora. É o Shop. Shop. Como assim? Não entendi. Shop é você, Shop. Shop tá ruim, hein? O que eu quero fazer? Vamos conversar com a Miseria, né? Ato 3, galera. Bora lá. Ato 3 é o que mesmo? Ah, é. Os castelos de Canterville. Fiz a mesma piada naquele vídeo porque eu reassisti aquele vídeo. Não antes disso daqui, mas eu até lembro do vídeo porque foi o meu que fiz, né? Se eu não lembrar de alguma coisa, né? Eu ia ter que pegar zero. Novamente em busca. Em busca do diamante automático. Que piada velha. Desculpa aí, galera. Eu tomei o doido hoje. Não sei se vocês perceberam. Tomei muito café. Tomei muito café. Tomei até verde aqui, ó. Verde. Toma café. Toma. Toma, olhe. Não, falta só o bem. Bem pra cá. Ei, ei, ei. Eu vou desse pássaro. É pior que o dodô do PVZ. Ah, é. E será que eu vou conseguir a última cor? Consegui. Junto com a varinha mágica. Que eu não queria por causa que... O final do ato tá aqui. Ou seja, eu vou ter que... Eu perco o power-up da varinha mágica. Eu tenho que esperar no pro... Ah, ai. Mori. Ato 2. Bora lá. Agora sim, estamos dentro das mais morras de Canterville. Por que eu falo Canterville? Por causa que é um livro que eu li até que bastante quando eu era mais criança. E que eu gostava até que bastante do livro. O que se chamava Castelo de Canterville, né? Por isso que eu chamo de Castelo de Canterville. Eu acho que é um negócio de uma casa, não um castelo. Sei lá. Livros são estranhos. Mas algumas vezes podem ser interessantes. É verdade. Então leia. Não faça igual eu. Pelo menos eu sei digitar bem rápido. Às vezes eu erro quando eu clico no... Acertou! Aí, peguei. Às vezes eu erro quando eu clico no B. Eu quero clico... Opa, matou tudo. Errou! Ó, eu quero clicar no B. Só que às vezes eu clico errado. Mas vocês não veem por causa que... Ah, direito. Por causa... Ah, não. Vocês veem sim. Isso é o meu bocão, né? Então dá pra dar o zoom. Tomou. Ele vira uma taça. Eu deveria explicar como funciona... Pra aparecer as gemas. Poderia. Mas eu acho que se vocês verem com o vídeo mesmo, vocês... Vocês vão... Vocês entendem, né? Eu não preciso explicar. Porque senão eu vou ficar 10 horas só tratando de explicar como faz pra esponar diamante. E agora eu vou ver o Drácula. Um vampirão. Eu não sei o que é esse daqui, porque me parece um rolo compressor esse bicho azul. Eu não acredito nisso. Sim, um rolo compressor. E apareceu outra varinha mágica. Opa! Tomou-lhe! Que deselegante! Total... Bah, oi! Que que é estrela! Desculpa, galera. Eu falei. Eu tomei café. Tô energético demais. Mas... Eu só amo esses slowdowns. Olha que bacana. Oxe! Não é que eu consegui. Parabéns! Eu to falando que os castelos de Canterville tem até fantasma. Se bem que no castelo de Canterville tem... Tem... Na história que eu lembro... Tem... É o tipo um fantasma com... Puxando correntes no chão. Até agora só tô vendo pássaros. E todo mundo... Correu! E aqui em cima é GG. Muito fácil. Passa outra mais difícil. Último ato. Bora lá. Agora tem mais vampiros. Eles tão de cores diferentes. Ou era impressão minha? Bom, só sei que começou a chover. Nossa senhora! Essas estátuas aqui atiram bolas de fogo perseguidoras. Ainda ele só persegue na direção de... Quebrou! Tipo... Ah, eu ia pedir pra ele soltar, mas... Moreu. Ah, acabou a chuva. Que triste. E todo mundo se foi. Aqui, ó. Elas é um... Esses bolas de fogo são perseguidoras, mas só na direção de... Ele detecta... Onde ele jogou. Tipo... Se eu tivesse abaixo dele, só ia atacar abaixo. Ó. Eu quase morri por causa que eu queria mostrar o fogo. Ele não me persegue. E sim, ele só... Detecta... Onde eu... Onde ele me detectou, né? Detecto, detectado. Fengis! Vou enfrentar... Não aquele do Sonic. E sim, esse daqui, ó. E sim, a mesma piada novamente. E ele tá com aqueles pássaros lá. Que não são morcegos. E eu roubei o diamante dele. O que eu vou fazer agora? Já sei. Eu vou conversar com ele. É. 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 4 de 10 As fases já tão ficando cada vez mais longas Os vídeos tão durando 7 minutos, meu A partir desse vídeo Dessa fase, quer dizer Eu vou começar a cortar metade das fases Tipo, duas fases Vai lá E pô E de novo a caçada pelos diamantes Pra gente conseguir o que eu quero O que a gente quer na verdade, né O Pumbo, o Bob Que é encontrar o monstro malvado Que tá fazendo um monte de coisa pra um monte de criança Cuidado Dia do mal Não sabia Toma Uma engrenagem morrendo Ah, varinha mágica Não sei por que eu tô reclamando É o melhor power up do outro jogo Agora falta só o R Faz o R É o tal do mula Eu tô falando o R, não o L Opa Tomou-lhe na jaca E dropou um Laranja Triste Vou deixar preparado aqui Ficar aqui E esperar Você vai morrer Tome Não Ele virou um sapato E ainda perdi o outro diamante Só pra me dar ponto e ganhar vidas Vamos pegar no próximo ato 4 de 2 A fase onde eu irei fazer o meu primeiro putz grilo Foi literalmente o meu primeiro putz grilo agora Realmente Toma Deu bom galera Ih, nessa segunda parte aqui é triste Só espinho Acabou os espinhos Essa fase cheia de espinho Mesmo sendo uma fase meio mecânica Mecânico do Simas Conhece Conhece? Sim Então dá pra É... Ruxar nela Facinho até Opa Pula-pula Ih, eu derrotei um pula-pula Que na verdade é uma porca Agora eu vou enfrentar uma engrenagem Uma engrenagem, não Como é o nome disso? Uma chave inglesa, é? Eu tô pegando um negócio que parece Peringela e um diamante Ih, merda Certinho o jogo Não tem nada de errado Nessa Isso daqui Sim, é Nossa senhora Se tivesse algo errado Eu ia ligar pro Procon Denunciar Próximo ato Ato 3 Sim, eu fiz o corte Ninguém sabe Verdade Nossa, a minha gada Deu um super pulo aqui Então vamos só ruxar Por causa que essa fase aqui É bem chatinha Eu me alembro Eu também Nossa Eu peguei outra É... Varinha mágica Só que essa daqui é do pulo Ou seja, toda vez que eu pulo Eu morro Eu só não te deixo invencível Burro Isso daqui te deixa invencível Mas aquela varinha mágica não Eu lembro que aqui eu morri umas 3 vezes por burrice mesmo Que loucura Normal né Coisa de DG Tá pronto Conseguiu o pote laranja O pote laranja A partir do pote laranja Já tá bem apelão E bem lagadão E se tiver esses arcoelhos piscando é triste Porque ele Dá um lag do careca Bem louco Sobe Ah, que triste Quando é só nessa fase aqui que eu morro É Por causa que essa fase é linda de se usar Estrela Mas... Tô falando da varinha mágica na verdade Cafundir o nome Sai daqui chave inglesa Ó, o bicho endoidou O bicho tava Doida Acho que eu tô ficando doido Ah não Briga de gato Pelo amor de Deus Briga de mãe e filha de novo Nossa senhora Último ato dessa fase Está tudo verde Eu nem falei mais dos inimigos Isso daqui é um robôzinho Agora uma dúvida Qual vai ser a thumb do vídeo Ah, eu não sei No oferecimento da Fira Investe você Curtiu as vídeo Cacetadas, garela Oxi Só queria um arcoelho E moreu Pelo menos eu consegui um sapatinho Obrigado Por favor, me drope a minha tigela Que é um pote na verdade Um pote de ouro Na verdade é um pote de ouro Não é mesmo Meio que um pote de ouro Por causa que eu sou meio que Nesse jogo Um duende Eu lanço o arco-íris É sim É duende É o que? Não sei Mas cara dá nome Para essas coisas aqui Então né Ainda contabilizou aquelas estrelas Essa também vai contar Problema que eu já estou perto do final do arco Então vou só fazer isso Aqui caiu um inimigo Cuidado E GG Sem derrotar nenhum inimigo Rob Não é o Rob É o Rob O robôzinho da limpeza O que? Desce GG Tome isso Ah Eu já queria atacar Mas não É só o grande diamante Agora o que eu vou fazer Vamos conversar Eu gosto de falar Olá As referências não param Recentemente eu descobri que o Rainbow Island é quase que um show de referências Essa daqui referência a um outro jogo, não sei o nome do jogo Ele é com esses inimigos, com esse som, sem nenhuma música Cara, eu achei incrível quando eu descobri isso Meu Deus do céu, Rainbow Island está referenciando um jogo Eu não, não acredito nisso E realmente, eu só não lembro o nome do jogo agora, só que tem esses baraquinhos de papel Que morrem com uma estrelada Ah, eu lembro que aqui eu morri uma vez, por causa desse do meio Mas não me enganas Nossa, achei que eu ia morrer Ah, não quero descer Toma Iiiiis, moreu Quero esse diamante Nossa O dia, não, 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 desespawnei, desespawnou Não, não, pega Sumiu Jogo filho da mãe Me trozou, meu Deus do céu Nossa senhora E essa fase é assim mesmo Silenciosa E com somente efeitos sonoros Tá E esses inimigos cúbicos quadrados, quase 3D É triste E sobe A gente precisa pegar os últimos arco-íro Opa Sai moço, não quero conversar com um barquinho de papel Ai, ai, ai Cuidado Essa água que está contaminada Com o que? Contaminos Eu sei que está contaminada, então não pode Só falta o W Esse bicho aqui não vai ser bom, então vamos só ignorar Tá, essa daqui é a última parte da O quase mori, quase mori Caguei Toma Esses bicho aqui tem, só batem na parede, né Bate, vai Então fica fácil até Nice É até estranho jogar essa fase aqui E gravar um vídeo, né Dessa fase Sem A música de fundo Porque é como se eu estivesse jogando Minecraft É verdade Como assim se eu estivesse jogando Minecraft? Não tem som Minecraft É só efeito sonoro Então é meio Esquisito até Opa Bom Nesse início aqui não tem muita coisa não Então é só subir E aqui temos uma coisa Que se vocês não entenderam no diálogo Vocês já vão entender já já Calma, na próxima tela Ah bom Calma, eu errei Eu não acho que Aqui, ó É bem aqui Me arrisquei Mas consegui É aqui galera É uma coisa que eu nunca tinha entendido Quando eu jogava Rebun Quando eu jogava É, quando eu jogava Rebun Island no Master System Isso daqui Isso daqui É aquela bola de cristal Que o inimigo anterior Que virou amigo Nos disse Coletando ela O inimigo O chefão Dessa fase Irá ser revelado Ou seja Se eu não tivesse pego Não pegasse Apenas ignorasse O inimigo O chefão Dessa fase Ficaria invisível Eu não veria onde ele estaria Só veria os seus ataques Nossa, eu tenho duas varinhas mágicas Credo Engraçado que a varinha mágica Do pulo da Marleg Que é a do arco-íris Bacana isso Agora a fase Marlos Ah não Tá certo isso daqui? Ah é, tá certo Eu que sou doido Com certeza Essa daqui é a fase Das águas contaminadas Não toque nela Senão você morre no final, viu? E as luvas de box Estão aqui Bacanuda O que eu peguei? Acho que foi aquele pote vermelho, né? Às vezes a paciência É a chave Ih, nossa senhora Aqui tá cheio dos encanamentos Acho que eu tô no esgoto Sim Que coisa absurda E pensa que só o Reborn Que referencia, não? Não Bumble Bumble também referenciou Jogos Na fase 11 Ele referencia a Space Invaders Credita? Nem eu sabia Eu só descobri isso Depois Quando eu foi Eu joguei o vídeo do Space Invaders E agora vamos enfrentar o Dó Ré, me faz só Lace Dó Oi Ó, se eu não tivesse pego Eu não saberia Qual, que meio Esse bicho estaria Mas foi fácil Ainda mais que eu tô vendo ele, né? Não, não Agora vamos conversar com o Dó Não, um cavaleiro Tome isso O grande diamante ciano, meu Vamos lá Eu também Que delícia de musiquinha assim Estamos na China Acho que foi a mesma coisa que eu falei No vídeo da minha série É, eu acho Caramba Aí o Cavaleiro foi um diálogo bem curto Eu acho que é uma China Tipo Eu não sei se essa daqui É a melhor música Eu sei que as músicas desse jogo É muito boa Eu acho que Arcanoide É o nome do outro jogo lá Que fez a referência Acertou Tomou, Dinho Virou uma gema E é uma TV aqui E falta só a letra A e o I Eu ganhei uma varinha mágica de condão Ah, esse bicho tá lá Nananana Ô, nananana Tome E essa menina aqui Vai levar Tome Também Por que tanta violência? Ah, não dropou o que eu queria Ah, é a letra I, né? Bonito, viu? Amarelo Vou entender Combina mais Porque eu sou um comboizinho aqui, né? Oh, ainda pegou Que legal E completamos A nossa Primeiro ato Da quinta fase Bora pro próximo Póximo Póximo ato Tudo errado Se eu disse a fase eu errei, é ato Tome, vamo lá Animação pra gravar todas as oito É, eu errei que Não, não, não Como é que eu expliquei, foi mal Meu Deus Gravar nossas fases completinhas aqui Com muita animação Com mulheres que esticam a cabeça Tipo da China, ou Japão Ou Coreia, sei lá, tudo igual Isso daqui me parece uma referência Pronto, agora Depois que eu descobrir a referência de Um jogo dentro, aí eu vou Pensar que tudo é referência também Próxima tela, as meninas que se beijam Que lindo, né, que lindo Maravilhoso E essa era a China que vocês conhecem O bom que a gente só mostra Se a gente tocar na cabeça, não mostra Tocar aqui, é tipo um outro Sprite, mas que não dá dano Nossa, eu tinha tirado A mão do Direcional, caramba Eu aprenderia a ter morrido, meu E ato 2 Finalizado Eu achava que essa fase era mais longa Mas me enganaram Ato 3 Bora lá Começa com um bicho caindo na nossa fússil Quase morrendo E ela tá com um negocinho Ali que parece um esquilo Opa, mais esquilo Tomou de Subi Nossa, deu até uma travadinha Ah, e essa mulher aqui Não dropa nada Pobre é uma coisa triste E aqui parece que eu tô debaixo d'água Que os inimigos ficam invenci- ou invisíveis Ah, bom Gostei Eu quero fazer meu truque O jogo não deixa Agora eu vou dar Beleza, o melhor truque do mundo Não acertar ninguém E mais um ato concluído Nosso terceiro E o que vocês estão achando desse jogo? Empolgante É gostosinho de se jogar, não? Lindo Último ato da nossa fase Desse... Dessa China Paraguai Paraguai não Que é tudo estranho Então tá certo Opa, aqui tem inimigo que cai As gordinhas Eu gosto de chamar Assim elas Não é gordofobia, meu Opa Opa Quase foi atropelado Ainda tem dano nos dois ao mesmo tempo A gordinha caindo Vai fazer um buraco lá embaixo Como? Agora sim, vocês podem xingar de gordofobia Não, só brincando Cala Só na... No meme É só pra... Humor 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 Tô molho O foguinho azul Que é perseguidor Um bicho que tem só uma cabeça Um samurai E uma tv É... Normal Normal Correu Por culpa do jogo, né? Não foi culpa minha Foi culpa do jogo Ele me surpreendeu Agora vou ter que pegar meus power up de volta Primeiro sapato O pote Amarelo E o pote Vermelho Agora sim Podemos continuar Nossa aventura de quase morte Na cabeça da mulher Acho que é uma gueixa Se não me engane Ufa Pena que esse jogo Às vezes é meio bugado Nos sprites Tipo Olha isso daqui Isso daqui não era pra tá assim Cagado Mas tá assim por causa De um item no jogo Que tava lá em cima E... Que merda Que merda, né? Sai daqui Tomou, tomou ele, tomou ele Aqui eu sei que tem um bicho que cai Aqui tem mais um monte de inimigo Quatro Se não me engane É isso mesmo Vamos pegar as mulé Que jeito Calma aí, gente Calma, calma Calma Bom, eu acho que eu não vou ter o pote É Mas só esse pote aqui já serve Pra enfrentar Cindy Uma mexicana Que ia tirar cartas Ah, mas morreu Menino Que velocidade é essa? GG Ha Se isso não é assim Obrigado por me ajudar Eu quero te dar isto Um mega diamante Que quebra seu crânio O que fazer agora? Letra C, né? E estamos no espaço sideral Eu posso arriscar dizer Que isso também é uma referência? Não sei Eu não sei Sou ruim das referências Tanto que Que eu só descobri aquela referência Do Bobo Bob Recentemente E do Weibo Moreland também, né? Nossa, é verdade Eu esqueci Eu tenho que pegar o diamante Calma, GG Calma Não é pra derrotar os inimigos assim, não Esquivo Eu posso arriscar dizer Que ele vai um power up Ô louco A chuva de estrela Esse inimigo aqui Também não dropa nada Só morre Chapatinho De cristal E verde Ok Tá bom Tá triste Tá triste Tá triste Opa Gostei Eu adoro quando Esses inimigos do nada Começam a dar uma bugadinha Assim É claro Ah, e você que não sabe Eu boto essa música Aqui Dessa Essa música Dessa fase É galera Parece que ele tomou No brioco Mais uma vez Bicho Oh Na edição de alguns takes De uns vídeos De Plants vs Zombies Se você dar uma olhada Aí você vai ouvir A música dele Dessa daqui Do Master System Conta a de Mega Drive Que tem Um dia eu gravo De Mega Drive Eu prometo Ou não Eu queria não prometer Ah, última tela Eu acho que eu tava Cantando a música No ritmo certo No ritmo certo É mesmo? Senão eu sou um doido Doido eu sou por natureza E aqui Já começa a spawnar Os espinhos Ah, desespawnou Que triste É só um toque dele Você morre, tá? Tem um power up aqui Que te deixa Um hit mais Mais resistente Que é tipo um anel Que deixa o Nosso personagem Piscando Isso mostra Que ele está Invencível Mas até agora Nada desse item Ainda mais que eu só tô Passando aqui Porque essa fase aqui Como é no espaço Tem muita Pouca plataforma Olha isso Eu tenho que Ser mestre no arco-ídeos Pra poder passar Dessa fase Eu não consigo Nem farmar direito O negócio Porque toda vez Que eu for Tentar farmar algo Eu tenho que descer Pra pegar o item Ou seja Eu tenho que Estar habilidoso No arco-íris Aqui Pelo menos Pra eu poder Passar dessa Fase Exatamente Ato 3 Bora lá Não sei porquê Mas aquele Bicho que mais é um quadrado Parece uma caixinha de suco Ué Porque eu penso isso Eu também não sei Minha cabeça inventa Cada coisa né Gente E isso daqui Eu não tenho nome Pra isso daqui não Isso daqui é Monstro estranho Ponto X Cadê meu pote Que taca dos arco-íris A música nem tá combinando Com o que eu tô cantando DG canta Rabon Island Vida e Master System O que é isso? Aqui tá difícil E bem lagado Consegui Ótimo No 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 Se acerta No arco-íris O arco-íris Desman O arco-íris Desbancha Meu Tipo Aquele fogo Que o bichão Acertou ali Era pra ter desmanchado O arco-íris Se fosse no Mega Drive É verdade Agora tem que recuperar Meus paraíris Pela terceira vez Seguida Aqui o O meu Meu pote de ouro, pra imóvel dos gritos, eita meu, tá difícil aqui em, aqui dá até pra fazer um parkourzinho bonitinho, olha que bacana, sou o rei do parkour, do Weapon Island e no Minecraft, não, aqui não tem como dar walljump, tá, é triste, se desse pra dar walljump seria agora, pra ser o mestrado em walljump, mas pra que você tem arco-íris pra criar, melhor do que nada, último ato dessa fase, bora lá, olha o arco-íris, ou a estrelinha cadente meu, toma, toma, eu quase tomei, cagão, tem gato no meu, tem gado, pelo menos aqui do quintal, agora eu tô gravando, tô no quintal, é meu estúdio de gravação, vocês não querem ter um estúdio de gravação igual o meu, um quintal, simplesmente um quintal, maravilhoso, né, maravilhoso, opa, um bicho esquerdo, rapidasso aqui, que cair inimigo, não, eu só queria atirar o arco-íris, mas ninguém quis atirar, nho, 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 tomou de três inimigos, eu tá bem triste, as vezes eu acerto o botão que é pra pular, que é pra não sei o que, e aqui é outra bola de cristal, pra não pegar, senão, vai morrer, o nosso chefão aqui vai querer ser um covardão e ficar invisível, não, eu quero apertar o B, as vezes não vai, eu acho que eu tenho que ajeitar aqui na minha mão, pra poder acertar os botões certinho, porque não é possível, tá difícil aqui, amore, opa, estrela que chove, esparrama até o chão, então vamos, não, o bicho não atirou o arco-íris, é pra dar speedrun, não speed lento, sim, essa pedra foi ruim, me perdoe, ah, acabou o efeito do arco-íris, mágico, o arco-íris já é mágico, aí já bota uma varinha mágica, que aí ele fica poderoso, e estamos nele, e estamos o peixe, cuidado, cuidado, é uma batalha, não sei o que, do peixe fóssil, e morreu, isso daqui que é difícil, o que eu quero fazer agora, lógico, eu vou querer conversar, né, agora eu tenho os sete diamantes, vamos para a praia, e é só esse diálogo, quer ver, estou falando, eles chegaram na praia da ilha, Bob, o que é isso, e eu sou o vilão da história, vou derrotar todo mundo, Bubble Bobbie no Raybon Island, sim, a referência dentro da referência, lógico, né, não pode faltar referência dentro de uma referência, que o Bubble Bobbie como é a sequência de Bubble Bobbie, lógico que eles tem que enfrentar os inimigos que já enfrentaram o Bubble Bobbie de uma forma diferenciada, e uma gameplay diferenciada, o Tiz, é só não dar game over aqui, GG, e a gravação também não parar, porque eu já estou aqui há muito tempo, eu acho que já já o armazenamento vai encher, e o Tiz caiu, e olha ali o carrinho, vou pular point, ele atira bola de fogo aqui, ele só pula, o Tiz, o peixe, o bicho da face da nossa senhora, tenho certeza que algumas fases aqui, ou até mesmo o cenário do jogo, é referência, ah, é referência dentro do Bubble Bobbie também, certeza que aqui tem inimigo, pelo menos ele caiu fora do negócio, agora esse carrinho atira coisa, hein, esse bicho aqui é igual no, ou não, cara, eu estou preso na primeira face, eu estou preso na primeira face, passa reto nesses bichos, e ignora, pronto, próxima tela, 4 peixes, eu também gostei bastante do remix que vocês viram dessa música, aqui tem um bicho que eu lembro que eu morri uma vez nele, e não morro mais, olha o pula-pula aqui de volta, o Tiz que não pula, ele só atira para baixo mesmo, é só um inimigo, ok, peixe carrinho, vem carrinho, ai meu Deus, já atira através do, do negócio, eu sabia, você não me enganar mais, ah é, ai vai lá eu morro, quer ver? oh, chovendo, engraçado que esses bichos voam, olha o seu bonequinho, vai aprender a primeira fase, morreu, tá bem triste o negócio aqui, para passar dessa primeira fase, falta só o B e o O do Raybon, e primeira fase finalmente concluída, ato 2, bora lá, ok, ato 2 de Raybon, no Bubble Bobble, a Bubble, olha só você também atira boneco, finalmente você conseguiu um emprego decente, engraçado que o duende aqui atira o mesmo tiro do Bubble Bobble, ah que legal, tá faltando o que, é o B né, aqui tem inimigo, tem carrinho, o pior inimigo da fase, porque ele é teleguiado, ele voa, isso que é triste, o Tis, referenciado uma das fases, que só tem ele, eu sei disso, porque eu joguei Bubble Bobble, e nice, legal que parece banana aqui, como pontuação, é tudo referência mesmo, adorei essa fase secreta, por algum motivo, no meu Master System é bem bugado isso daqui, por causa que, tem chance de acontecer aquela animação, deixa de bugar o jogo, e aqui, eu acho que nem vai conseguir, mostrar o final verdadeiro, porque buga também, na tiktok, arrumou o bug, desse daqui, mas criou outro bug, a porcentagem de chance, de você enfrentar a fase 8, e como não tinha save state, era difícil de saber, se eu ia ou não, toma, nossa senhora, não reclamaria, se Bubble Bobble fosse refeito, sai carrinho, não gosto de você, você me matou umas quinta vezes já, chegamos, perto do final do acto, essa daqui sim, é a fase mais longa do jogo, podendo durar 2 minutos até, se você não for no speedrun né, aqui ó, eu sei que é aqui, aqui e GG, go out in, que que significa go out in, eu não faço ideia, não me diga, ato 3, vamos lá, começar aqui, vai ser muito divertido, jogar essa fase, e isso, se eu não morrer, venha no YouTube aqui, e não, o pistola, tá tudo errado, essa música, tô falando, tomei muito café, consegui ficar animado, o vídeo todo, também não sei, mistérios da vida, da vida de um editor, de vídeo, então se é porque, eu to ali, to desde a semana passada, animado para gravar esse jogo, provavelmente, não, se não me engano, eu sei que você ia cair ali, olha o boneco caindo ali, no rio, agora vocês entendem, as gemas aqui né, que no bobo bobo, eles só serviam para pontos, e 700 pontos certinho, uma referência dentro de outra referência, que é mais uma referência, é referência aí, to ficando sem ar, falando demais, mas, tomou de 3 anos em cima, certeza que aqui, vai cair inimigo, esse jogo não me engano, ainda mais que eu já peguei, o level design, da primeira fase, eu tinha esquecido, só foi isso, vocês sabem, minha mente é maravilhosa, para esquecer as coisas, terceira parte, referência a fase 15, sei lá, sei lá, só sei que eu estou jogando aqui, calma gente, falta pouco, para a gente terminar esse vídeo, essas fases são longuíssimas, olha só outra referência, a mesma referência da fase, 67, foi no chute, essa daqui, eu posso dizer, que é referência a fase 2, se parar para pensar, e voltamos para a referência, da fase 60, ainda alguma coisa, se eu não me engano, caiu para fora do mapa, que bom, ai, ai, olha aqui, meu spot, caramba, eu não acredito, bem no finalzinho do ato, chegou, uma porrada de inimigos, para me ajudar, obrigado amigos, vocês são os amigos mesmo, que triste, último ato da fase, provavelmente é a fase mais longa, do jogo inteiro, vamos lá, tem todos os inimigos, tudo no mix, eles vão querer me mamar, como? até o final desse vídeo, eu vou estar todo cagado, para de pular, você não pula no, mas eu pulo, oh não, aqui eu acho que começa a ter inimigos, até duplicados, acredita, tipo, eles ficam juntos um no outro, não sei se é bug, o jogo, será para ser assim mesmo, pular aqui, opa, nossa, quando não ativou o pulo, eu já achei, morri já, pelo amor de deus, não acredito, o próprio jogo me trollou, cadê os inimigos? estão aqui, yes sir, sobe, ainda não é aqui, acabou o meu efeito, agora só tem o da, da, da varinha de condão, eu acho que é aqui, estamos chegando galera, é aqui galera, chegamos, calma aí, eu preciso fazer isso daqui, na próxima tela, nossa, que triste, agora sim, e chegamos nele galera, o nosso inimigo mortal, que solta boas vermelhas agora, ele tem um, eu não morri, mas tem muito slowdown, já, 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 bora, 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 ato dois, bichinho que, que corre, o compadrão sendo o oso, cuidado, ele não atira nada, ele só fica assim, é o branco, é a piranha, ah não, morri, morri não, GG, não dá não, agora GG, ihihihi, morreu, GG, o que que fizeram, fizeram, o, olha só, um monte de prêmios, ganhamos um monte de ouro, uou, isso é um grande tesouro, tesouro, ah, ah, cadê o, 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 não tem, o jogo buga a partir daqui, infelizmente eu não consigo mostrar pra vocês o final verdadeiro desse jogo, mas, esse foi a nossa história de Raybon Island de Master System, a história de Bobo Bob 2, e esse jogo, caramba, é maravilhoso, eu espero que vocês tenham amado esse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, muita loucura e memes, memes e Raybon Island, e é isso, a gente se vê no próximo vídeo, foi um vídeo longo, realmente, fui, aêêêêêêêêi, e ehêêêêiii,